O nosso convidado de hoje aqui é o Fabrício Lacerda, tá? O Fabrício Lacerda, ele é administrador de empresa, ele é especialista em desenvolvimento de equipes de vendas de alta performance, tem 25 anos construindo em carreiras comerciais, tem uma história fantástica, hoje é o fundador e trainer do Instituto Lacerda e diretor comercial da Rang Construir Your Sales Folution, tá? Viaja pelo Brasil levando seu valioso conhecimento de vendas e desenvolvimento humano, tá? Então nós estamos aqui hoje com o Fabrício Lacerda e como a gente disse, é tudo direto ao ponto. Nós vamos abordar sobre o tema por que seus clientes não retornam seus contatos. Olha só, quem já teve a oportunidade de tentar prospectar, prospectar, entra em contato e não consegue resultado, né? Então hoje nós vamos abordar esse assunto, que é um assunto que lápis e caneta na mão para vocês anotarem e tiver pergunta, pode, por gentileza, colocar ali. Meu nome é Frank Onjo, eu também sou sócio da Ranking Your Sales Folution e trabalho especificamente com o coach executivo nesses nossos clientes, tá? Então nós vamos estar falando sobre esse tema aqui hoje. Fabrício, tá tranquilo aí? Tranquilo, Frank. Como a gente disse que é uma coisa direto ao ponto, né? Exatamente. Vamos para... Você quer falar um pouquinho de você ou podemos ir direto ao ponto mesmo? Vamos direto ao ponto, porque o pessoal de história, o pessoal já está cheio. Já está cheio, né? É verdade, é verdade. Então é o seguinte, pessoal. Fabrício, eu pedi uma coisa. Por que as pessoas não retornam os contatos que os vendedores fazem? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Bom, Frank, isso daí o pessoal me pergunta, me pergunta o tempo todo, né? Porque nós trabalhamos com isso, então o pessoal sempre está perguntando. Poxa, Fabrício, eu envio proposta, ou eu faço contato com o cliente e o cliente não me retorna. Ou demora muito, sabe, Frank? E aí o primeiro... E existem alguns motivos. Eu destaquei para falar hoje sobre sete. São sete pontos principais que fazem que, se você não cuidar desses pontos, o cliente realmente não vai te retornar. Primeiro ponto, você deve perguntar... Primeiro ponto, a primeira, vamos dizer assim, a primeira e um dos principais é se você é chato. A dica que eu dou é a seguinte. Vai lá, escolhe um amigo ou uma amiga, ou alguém da tua, do teu ciclo, do teu círculo de amizades, uma pessoa que gosta de falar a verdade, que vem na ponta da língua, assim, não tem medo de falar. E que é sincero contigo e gosta de você e pergunta para ele, você me acha um chato? Você me acha uma chata? Pergunte. Porque, às vezes, a gente é chato mesmo com o cliente. E o cliente não gosta da nossa presença. Então, veja, primeiro ponto, se você não está sendo uma pessoa chata, pedante, aquela pessoa, sabe, que tem uma abordagem complicada e o cliente não se sente confortável contigo. Esse é o primeiro ponto, Fran. Olha só. É, o segundo ponto, Fran, é se você não transmitir segurança na primeira abordagem. Olha só que interessante. O Walt Disney, ele diz, né, que a primeira impressão é que fica. Eu vou um pouquinho mais além. Para mim, a primeira impressão é aquela que vai tornar a tua vida mais fácil, mais difícil, no decorrer, na jornada de negociação. Então, o cliente, ele não vai abrir a guarda para você e não vai te entregar informações, assim, de cara. Mas se você causar e transmitir segurança, não adianta você achar que você passa segurança. Você tem que saber se você está transmitindo segurança para o cliente. Quando você vai viajar com alguém, que alguém está dirigindo, que você senta no banco do passageiro, essa pessoa passa segurança para você durante a viagem? Sim ou não? É mesmo que você sente segurança. Verdade. É. Terceiro ponto, Fran, que é a abordagem agressiva. Também. Sabe aquela inquietude do amanhã ou a ansiedade? A ansiedade pega muito forte. Muitas vezes as pessoas, elas vão lá, fazem o primeiro contato, fazem a primeira apresentação e começam a incomodar o cliente. E vão naquela e naquela e naquela ansiedade fechar o negócio e papapá. Pronto. O cliente fecha a porta para você. Então, gente, cuidem da ansiedade. A ansiedade pode tomar conta de vocês e aí o cliente não vai retornar mesmo. Porque a ansiedade acaba vindo chato, né? Exatamente. Exatamente. E a ansiedade pega, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de resultado, precisando vender, precisando colocar dinheiro no bolso, né? E aí ele fala que aquele cliente tem chance de fechar e aí ele vai que nem um leão para cima. E aí você tem que saber o time das coisas. É o momento de compra daquele cliente? É o momento de compra. Talvez ele só está pedindo uma proposta. Talvez ele está avaliando. Você tem que ter sensibilidade do momento. O quarto ponto é a fala pautada na empresa e no produto e não na necessidade do cliente. Esse é clássico, né? Esse é clássico. Esse é assim, quanto maior a empresa, mais o vendedor pauta na empresa e no produto e não na necessidade do cliente. Porque ele tem, muitas das vezes, o vendedor, o representante, o consultor, o empresário, o empreendedor, o que acontece? Ele tem uma marca forte por trás. Então, ele acha que a marca, por si, só vende. E não é assim. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho, que é quando eu fui comprar um colchão na Hortobom. Primeiro que o vendedor me entediou. Uma conversa muito longa. Não pautada na minha necessidade, e sim na marca. Chegou uma hora que eu quase perguntei para o vendedor, cara, não dá. Esse colchão, ele é muito para mim. Cara, o Papa já deitou. Já dormiu nesse colchão? Imagina eu. Eu vou deitar nesse colchão aí? Então, a fala tem que ser pautada na necessidade que o cliente tem, e não na tua empresa, na tua marca, e naquilo que se oferece. Depois que você identifica a necessidade, você vai lá e entrega algumas opções e solução para a necessidade que ele tem. Exatamente. E tem que tomar cuidado, Frank, para que você não deixe a tua empresa e o teu produto maior do que o cliente. Porque se acontecer, já era. Independente do teu produto, independente do tamanho da empresa. O produto e o serviço não podem ser maiores. O quinto é preço fora de mercado. Você precisa analisar também como que você está na tua precificação. Talvez você não esteja praticando, você esteja com um valor muito fora do mercado. Aí você pode dizer sempre, Fabrício, mas o meu produto, o meu serviço é diferenciado e eu não vou cobrar a mesma coisa que o mercado cobra. O meu produto, o meu serviço tem um nível elevado e proporcionalmente o meu valor também é. Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, o teu cliente está percebendo esse valor? Se você consegue fazer com que o teu cliente perceba esse valor proporcional, maravilha, top, top. segue, segue, segue porque agora se você não está conseguindo fazer ele perceber que você é diferenciado, volta para trás e recapitula a tua entrega, recapitula a tua abordagem, veja o que você está fazendo, como você está fazendo, porque ele não está vendo esse valor. E aí como que você vai praticar um valor fora de mercado? Pode acontecer de você mandar um valor, o cliente olhar, nossa, não tem mais que retornar, porque ele olha a diferença de preço entre você e o segundo colocado e vê que é muito distante, ele pensa assim, ah, eu não vou pedir desconto, não vou pedir porque a distância está muito longe, ele não vai chegar. Aí ele fica no mediano. Lógico que você também não pode ficar muito abaixo, porque tem três categorias de preço nesse caso. Tem o mais alto, o mediano e o terceiro colocado. O terceiro colocado normalmente é colocado para escanteio. O cliente já pensa, isso aqui não é bom, porcaria, já joga. Então cuida para não ficar no terceiro colocado que você vai ser batido para escanteio. Você tem que estar no mediano, no intermediário e no em cima. No intermediário você vai estar competindo, por isso que eu falo para o pessoal, uma dica que vai aqui agora, quando você mandar a proposta para o cliente, nunca manda uma proposta só. Nunca, manda duas. Aquela que é matadora para fechar e aquela com maior valor agregado. E aí você coloca o teu cliente para pensar. Então, na proposta matadora, você fica no intermediário. Na proposta com maior valor agregado, você vai no primeiro colocado. Aí você coloca o teu cliente para pensar. Opa, o que está acontecendo? Certo. Sexto motivo, Frank. Não ser visto como uma solução ideal. Aí, Frank, é a metodologia que a empresa, o vendedor, o vendedor, o consultor, o consultor, a representante, utiliza. Porque uma das coisas que eu sempre falo, também você precisa pautar todo o momento da verdade com o teu cliente, mostrando para ele que a tua solução é a ideal. senão, por que ele vai retornar para você? Exatamente. Você tem que tomar cuidado também, porque aí é um valor que você aumenta para você. Não se preocupa com a concorrência. Você preocupa com você. Levanta você de patamar. Porque a abordagem, nesse ponto, ela vai ser total. Por isso que eu falo. lá no quarto item, fala pautada na empresa e no produto. Não pode. Você fala pautada na necessidade. Você identifica a primeira situação, faz um mapa de situação, cria um mapa da situação. Do mapa de situação, você vai enxergar os problemas que precisam ser resolvidos. Depois vem as implicações se não forem resolvidas. E aí você chega com a solução. Aí você... A última, não houve... Lembra lá, Frank, da... Você vai dar a risada dessa aqui, Frank. Você vai dar a risada. Essa vai. Vamos ouvir lá. Lembra lá da nossa avó que ficava sentada naquela cadeirinha de balanço aqui com novelo e duas agulhas de tricô, crochê? E ficava... Minha avó fazia crochê. Isso eu lembro. Sabe? Ficava lá. Inventos também tem essa fase. Sabia disso? Olha só. Tem a fase da vovó tricotando. Se você não tem a fase da vovó tricotando na tua abordagem de vendas, você vai ter que contratar a vovó tricotando. Eu vou fazer uma analogia que é o costurar as pontas. Você não pode deixar o teu cliente flutuando. Você não pode deixar o teu cliente na galáxia. Então, a partir do momento que você fez a primeira abordagem, que você foi lá, ligou, começa a costurar as pontas. começa a negociar. Primeira coisa, qual é a forma de fazer follow-up que o cliente prefere? Você estava com ele ali, ó, depois, se eu estou apresentando a proposta, como o senhor prefere que eu faça o contato? E-mail, telefone, ou mensagem via WhatsApp? Começa essas negociações. Começa. Depois que você sai da reunião, você tem que continuar costurando essas pontas. Porque você não pode deixar a ponta solta numa negociação. O trabalho do vendedor não acaba quando ele apresenta a proposta. Na realidade, começa aí. Porque o trabalho anterior não foi de apresentar a proposta. O trabalho anterior foi para gerar a tua autoridade perante ele. O material que você apresenta, se for ruim, já vai tirar a tua autoridade. Então, começa, o costurar as pontas é o começo do processo de convencimento, Frank. Olha só que interessante. E olha só, pessoal, a gente está ouvindo aqui o Fabrício Lacerda. Além de ser amplo a vivência em vendas, o cara é um vendedor batador. Acho que o cara, ele nasceu já querendo vender. Acho que era bem isso, porque ele vende tudo. Então, Fabrício, você foi muito bem abordado, a abordagem bem bacana aqui. Eu tenho umas dúvidas aqui, uma coisa que achei interessante aqui, o Fabrício que me chamou a atenção aqui, foi justamente aquela pergunta que você é chato, a outra que me chamou a atenção, que é a fala pautada da empresa, que você é um clássico, que as pessoas muitas vezes ficam muito ansiosos, querem mostrar o que a empresa faz, e aí o cliente, no fim, você não perguntou qual é a maior dor do cliente. E o G, não houve a costura. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais, dá para colocar um pouco na prática esse tipo de situação aqui para o nosso público. É, eu vou, no chato, no chato, eu já quero deixar uma dica pessoal, pegue a caneta na mão aí, ou o celular, alguma coisa para anotar. Gente, assistam o filme de porta em porta. Assistam esse filme. Ok? Porque lá mostra como um vendedor deve ser na essência. Esse filme é lá dos anos 70, um filme muito antigo. só que esse filme, ali, ele nunca vai morrer. Ele nunca vai morrer. Então, assistam aquele filme e vocês vão entender por que eu estou falando dessa questão do chato hoje. O cliente, Frank, assim, ele precisa se sentir confortável com você. Ele não pode se sentir, vamos dizer assim, pressionado. Ou a tua presença for aquela presença meio que autoritária, assim, sabe aquela presença parece assim muito, sabe? O cara é Deus aqui na Terra, né? O cara chegou ali. Exatamente. Eu, quando era vendedor, Frank, eu não entrava em cliente de relógio caro, de anel, dessas coisas aradas que demonstrassem muita riqueza. Por quê? Porque o cliente olhava para mim e falava, esse aqui está vindo tirar o meu dinheiro. Quando eu vendia um produto técnico, eu chegava a colocar uma jaqueta de técnico. Para quê? Para que ele me visse como um solucionador do problema dele. Olha só que dica interessante, pessoal. Um vendedor. Se você tem a postura de solucionador do problema, você não está pensando no problema do cliente, né? Exatamente. Você tem que sofrer junto com ele. E ter empatia, quando você fala empatia, parece aquela coisa partida, né? Todo mundo falando empatia. Mas você tem que sofrer junto com ele. Você tem que saber atender ele preocupado com a necessidade que ele tem. E uma dica que eu vou falar para vocês aqui agora, quando se estiverem atendendo o cliente de vocês, pessoal, falem para o cliente de vocês. Olha, por mais que o senhor ou a senhora não compre de mim, se eu sair dessa negociação com a sensação que eu fiz o meu melhor e que a senhora, o senhor aprendeu como se compra esse tipo de produto, eu já saio satisfeito. Por quê? Porque as pessoas são muito enganadas hoje no mercado de trabalho. E o vendedor tem essa função de ensinar o cliente a comprar certo. Quando ele internaliza esse processo, o teu semblante muda automático, você deixa descer o chá. Exato, olha só. Vendedor que quer empurrar, você passa a procurar as necessidades que o cliente tem e começa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você tem uma postura, assim, por mais que o seu cliente seja difícil, né, Frank? Você sabe disso. Tem os perfis comportamentais também. Você tem que saber avaliar perfil comportamental. Então, você vai dividir. Ao fazer uma avaliação de perfil comportamental, já começa a estudar, pessoal, como que uma pessoa com perfil dominante age, como uma pessoa com perfil paciente age, como uma pessoa com perfil analítico age e como uma pessoa com perfil influente age. Porque essas pessoas, pessoal, elas reagem totalmente diferente a uma mesma situação. conseguem fazer isso, gente, olha, você deixa de ser o chato. E aquele negócio, né, muitas vezes a gente, muitas vezes dá aquele workshop de comunicação, né, quando a grande função é o emissor, né, se o receptor que é o cara que tá, é o comprador não tá entendendo, a culpa não é do comprador, né, é de quem tá falando. Exatamente. Exatamente. Mas, Fabrício, me fale um pouquinho mais desse cara que é a síndrome de vendedor alucinada. Isso aqui veio pra mim aqui que os caras vêm... Essa síndrome do vendedor alucinado. Ele tá louco, tá louco, louco. Aquele vendedor que chega ele é louco, ele vai, ele é tudo improviso, ele bate no pediça com o beck, eu vou lá, resolvo tudo. Gente, não existe vendas, não existe negócio de improviso, de acelerar. E outra coisa, o vendedor, síndrome do vendedor acelerado, ele só pauta a empresa e o produto. Primeiro, ele acha que ele trabalha na NASA, primeira coisa, ele vai vender o produto dele, ele não tá vendendo, por exemplo, sei lá, um carro, ele tá vendendo um jato supersonico que vai pra lua. Lógico, gente, que tem a fase do encantar o cliente. Tem essa fase durante a venda, eu ensino isso, no meu processo, na minha mentoria, eu ensino como que você vai encantar o cliente. Mas, tem essa parte, mas o vendedor acelerado, o que tem a síndrome, ele acelera tudo, ele passa por cima, ele nem vê o que ele tá fazendo. E aí, ele acaba até fazendo vendas, ele acaba até vendendo. Mas, com aquele cliente, normalmente, que ou é aquele que sempre compra daquela empresa, que todo mundo dá um tiro no coitado, o cliente tá lá, todo mundo tá tirando, que sabe que aquele é o cliente bonzinho, nunca diz não. E, normalmente, as vendas também não são tão lucrativas. Então, eu costumo falar assim, não adianta você trabalhar na Coca-Cola, por exemplo. Você tá vendendo um refrigerante. mas você vai, você tá tão acelerado que você não procura saber se o teu cliente, por exemplo, não é uma pessoa que tem um hábito de vida saudável e que não consome açúcar. Né? Então, procurar pautar na necessidade do cliente, não ter esse processo de pautar só na empresa e só no produto e esquecer da necessidade, que não você acaba sendo contagiado pela síndrome do vendedor acelerado. E aí, você não vai conseguir. Olha, o Francisco Rodrigues aqui tá falando que conhece essa síndrome, então você já deve ter feito aqui em algum vendedor super hiper acelerado, não é, Rodrigues? Então, tá jóia. Tá jóia. E o pior de tudo é que a pessoa não se toca, né, que ela tá acelerada. Não, não se toca. É porque, Frank, a fase, existem as fases, né? Tem a fase onde você fala da empresa, fala do produto, tem a fase. Só que o que o vendedor que tem a síndrome do vendedor acelerado faz? Ele coloca essa em primeiro lugar e ele não larga dessa, ele amarra essa, ele se abraça com essa e ele não solta mais essa. Aí o cliente fica ali de braço cruzado ali assim, o opente e eu? E eu, onde é que eu fico nessa história? E Fabrício, eu me tico uma coisa, e aquela última lá que você falou que não houve costura das pontas, dá pra dar uma explicada? da vovó, da vovó, da vovó treinueira? Essa da vovó que me lembrou da minha avó, que ela ficava lá no tricô ali, né? Como é que é esse negócio aí? Ó, eu vou dar um exemplo prática, pessoal, vendendo mesmo, tá? Por exemplo, eu tô aqui, tô aqui, vou vender pra vocês um determinado produto e vocês estão aqui, vocês são a minha reunião, vocês são os meus clientes aqui agora. Eu vim aqui, expliquei pra vocês, falei uma série de coisas e falei aquilo que eu posso causar na vida de vocês e depois vocês passarem com uma mentoria comigo. O que que eu vou causar? Então eu falei de tudo o que eu vou causar de transformação na vida de vocês, não na minha. Eu preciso se preocupar com aquilo que eu vou colocar de dinheiro no bolso de vocês. Então o que que acontece? Depois que eu fiz a reunião, vocês gostaram, tá bonitinho, já sabem qual é o produto, já sentiram segurança comigo, sentiram segurança com a empresa. Beleza, terminou a reunião, eu vou apertar a mão do cliente e vou embora. Nesse momento, antes de ir embora e antes de apertar a mão, eu faço a seguinte pergunta pro meu cliente. Supondo que o meu cliente é o senhor João. Seu João, eu gostaria só de fazer uma última pergunta. eu já fiz aqui a apresentação do produto, o senhor já falamos sobre todas as suas necessidades com a qual nós vamos atender. Daqui pra frente, qual é mais ou menos o prazo, mais ou menos, que o senhor acha que existe uma viabilidade de fechamento? Quanto tempo, mais ou menos, pra tomar uma decisão sobre essa compra? O cliente vai dizer pra vocês. Ele vai dizer, ah, um mês, uma semana? Fala, Frank. Não, não é bem isso. Ele tem que jogar essa pergunta e ficar quieto, né? Porque a ansiedade, às vezes, ele começa a falar, né? Perguntou, pessoal. Ó, deixa a natureza fazer a parte dela. Não pega a doença do vendedor acelerado. Faz a pergunta e fecha o zíper. Deixa o cliente falar. Depois que ele falar, você perguntar, seu João, outra coisa que eu queria ver se o senhor me permite também. Pessoal, sempre peço a permissão antes de qualquer pergunta. O senhor me permite, o senhor me permite, faz 200 vezes isso, que vai gerar a conexão de vocês com o cliente. O senhor me permite também perguntar, como que o senhor prefere que eu faça os contatos com o senhor pra saber como é que tá andando o processo? O senhor prefere que eu contate o senhor por e-mail, por telefone ou por mensagem? O cliente vai dizer, deixa o cliente falar. Aí, depois que o cliente responder vocês, vocês agradecem. Obrigado, seu João, então, saindo daqui, eu já vou mandar, supondo que o cliente falou pra vocês, prefiro que me mande e-mail, mas, engato uma segunda pergunta, quando normalmente eu melhoro o horário que o senhor está na frente do seu computador pra poder ler? Até porque tem aquela questão que eu já falo no meu treinamento, quando se quiserem matar alguém, qual o melhor lugar pra esconder um corpo? Sabe qual que é, pessoal? É abaixador da caixa de e-mail de vocês. Então, se você me pergunta aí, você manda e-mail pro cliente de manhã e o cliente costuma abrir e-mail de tarde? Você manda e-mail oito horas da manhã, oito e cinco, entra Casa Bahia, oito e dez, entra lojas americanas, oito e quinze, entra Casa Bahia de novo, entra, enfim, entra trezentos, pessoas querendo vender coisas pra você, pro cliente, muita propaganda, e teu e-mail era o primeiro, vai caindo, 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 capucá pra página dois, pronto. Você é um morto lá. E aí o cliente vai dizer assim, esse vendedor aí, essa pessoa, é um e-mail responsável. Falou que ia mandar o e-mail pra mim, não mandou. Por quê? Porque você não combinou os horários. E depois que você mandar esse e-mail, a primeira e-mail é uma atazinha que você envia daquilo que você tratou nessa reunião. Primeiramente, quero agradecer a recepção que o senhor teve para nós e para a nossa empresa, a qual tratamos dos seguintes pontos. Necessidade de solução. Cliente, tal, aí você escreve a necessidade. Nessa reunião, identificamos que para solucionar esse problema, é viável qual estaremos apresentando uma proposta posterior. Mandou? Não, não acabou. Manda só uma mensagem lá no WhatsApp. Seu João, bom dia, boa tarde. Eu acabei, conforme nós combinamos, eu acabei de enviar para o senhor o e-mail, conforme nós combinamos. O senhor poderia me confirmar o recebimento? Beleza. Costura, está vendo que eu estou costurando ponta? Estou fechando? Não estou deixando buraco? Não estou deixando? Beleza. O cliente vai ouvir, vai ver a tua mensagem, vai falar, ok, vai ter que confirmar o recebimento. Como você lá, na primeira pergunta, lembra que você faz a pergunta, qual o tempo mais ou menos que vai acontecer esse processo de decisão para a compra? duas semanas. O cliente respondeu, ah, não, recebi o e-mail. Posso fazer contato com o senhor mais ou menos daqui uma semana só para ver mais ou menos como que está o processo? O cliente faz para ele. Claro que pode. Pronto. Esse é um exemplo, gente. E vai fazendo follow-up. Vê se eu entendi aqui, Fabrício, essa costura é justamente você não deixar a bola para o cliente, né? Você costura de uma forma que você está confortável. quem está comandando a negociação é você. Porque muitas vezes o que acontece o cara deixa a proposta, beleza, entenderam, entenderam, então tchau. Aí o cara não sabe quando que vai entrar em contato, não sabe o que está acontecendo e aí fica ruim, né? O vendedor fica inseguro. Será que eu ligo o peito? Será que está na hora de ligar? Mais ou menos isso, que é o costurar a... Exatamente. Você tem que fazer esse processo. E quando você... Viu que o primeiro item que eu falei é você achar uma pessoa muito sincera do teu ciclo de amizades e perguntar se você não é um chato ou uma chata? Porque se você for, você não vai conseguir fazer essas perguntas. Exatamente. Porque o cliente vai fechar a guarda para você e ele não vai se impressionar com você e ele não vai ver entusiasmo em você. E quando o cliente não vê entusiasmo naquela pessoa que está vendendo, ele acaba não se impressionando também. Entendi. O primeiro ponto é, gente, deixe o cliente de vocês confortável com vocês para poder fazer essas perguntas. Tá. E Fabrício, para finalizar aqui nossa live aqui, eu tenho uma pergunta interessante aqui para fazer para vocês. Acho que de repente as pessoas também possam estar curiosas, né? Me diga uma coisa, a culpa é sempre do vendedor? O vendedor leva na cabeça, mas a culpa só é dele. E se tem algum líder aqui nessa live me ouvindo, nunca pergunte para um vendedor por que ele não vendeu. Porque ele é... Sabe por quê? Porque ele é vendedor, então ele vai dizer para você 300 coisas e vai te convencer por que ele não vendeu. Então, gente, é melhor perguntar o que levou você a não atingir as metas desse mês? As palavras têm poder. O que levou você a não atingir suas metas desse mês? Aí ele vai ter que achar a resposta, ele não vai ter que achar a justificativa. Você começa a mudar as perguntas. E o vendedor, ele... Assim, eu não culpo os vendedores, sabe? É porque as pessoas estão precisando de orientação mesmo, sabe? Eu vendo alguma coisa alguém desde meus 12 anos de idade. então a minha carreira toda foi pautada com vendas. Então, às vezes as pessoas faltam orientação e daí elas... Não há clareza de entendimento, sabe, Fran? E às vezes o vendedor coloca a culpa no cliente. Ele não consegue fazer uma autoanálise de ver qual é o ponto que ele resbalou que o cliente saiu da linha, sabe? Então a culpa é sempre do vendedor. E aí tem aquela dica, né, Fabrício? Se o cara não sabe se encontrar, fala para um coach entrar em contato, um coach executivo que vai começar a fazer as perguntas interessantes para ele. Fala, Fran. Não, não, pode falar. Pode falar. É assim, é lógico aqui, eu falo em toda brincadeira, lógico, pessoal, o vendedor, quando eu falo, ele é sempre o culpado, não no sentido negativo, tá, pessoal? Porque assim, tem vendas também, porque o vendedor tem que ver também que às vezes ele está competindo com gente competente também. Outro lado. Outro lado. Tem que ficar lá, né? Por isso que o vendedor, quando eu falo o culpado, o vendedor é o culpado, ele é culpado muitas vezes dele não se preparar para competir. um time de futebol, quantas vezes eles treinam no ano para fazer a mesma coisa? É verdade. Quantas vezes eles treinam para fazer a mesma coisa? Por isso que eles têm resultado. E quando eu falo do vendedor, o pessoal que vende alguma coisa, seja com o título de vendedor ou não, você tem que se preparar. Você tem que ter mentalidade de vendedor. Você é culpado por você não ter mentalidade de vendedor. Quem não tem mentalidade de vendedor, sabe qual mentalidade que tem, Fred, pessoal? Não sei, vamos lá. De o que que é? De despesa? De despesa, exatamente. Exatamente. Ou você tem mentalidade de vendedor, você tem mentalidade de despesa. E quando você tem mentalidade de despesa, o que acontece com despesa quando vem a crise, quando vem esse problema que está acontecendo? Ele vai olhar na planilha e diz, pô, isso aqui é despesa. Exatamente. Pessoal é mentalidade de vendedor, pessoal. Lembrem lá do primeiro encontro de vocês, do primeiro amor de vocês. Vocês se arrumaram, colocaram perfume, se preocuparam em causar uma ótima impressão. É só fazer isso com o cliente. Pronto, o cliente já vai abrir guarda, vai facilitar. Exatamente. Mas que legal, Fabrício. Olha, acho que foi muito bacana aqui essa nossa live aí, né? E o pessoal que tiver interesse aí, quem foi, por exemplo, gestor, né, Fabrício? E se o cara for um gestor e quer fazer um raio-x, como é que ele faz aí, Fabrício? O que ele quer fazer? Como é que é a área de vendas dele? Como é que ele pode fazer? Bom, pessoal, para quem não sabe, eu e o Franco, nós somos diretores de uma consultoria chamada Rank Your Sales Solution. É uma empresa especializada em alavancar resultado, enfim, e ele pode ir lá preencher um raio-x. Se vocês acessarem lá no Google, colocarem lá, Rank Your Sales Solution, vai ter lá, vai abrir um pop-up com um raio-x. Lá faz um mapeamento geral, vocês recebem um feedback depois de como que as coisas estão. E também, pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais, no Rank.Consultoria, lá no Instagram, lá no LinkedIn também, nós temos lá a Rank.Consultoria também. Nós estamos colocando no YouTube, nosso canal no YouTube também, Rank Your Sales Solution, é conteúdo de vendas e liderança, os líderes, quem está aqui também, porque quando nós falamos de vendas, né, Frank, não é só vender produto e serviço, é vender a tua opinião, é engajar com a equipe. Até tem um vídeo novo aí, né, Frank, recente do Frank, falando sobre como engajar a equipe numa reunião para que as pessoas você se conectem mais. Então, o mundo, ele é, que a gente vive, é voltado de convencimento. Sempre você está precisando convencer alguém em alguma coisa. Legal. E você é um vendedor. É isso mesmo, pessoal. Então, acompanha a gente lá no YouTube, né, que vai ter várias outras entrevistas e lives aí para poder acompanhar com conteúdo bem relevante para você que quer acelerar suas vendas, né. Fabrício, para encerrar, então, com chave de ouro aí, e direto ao ponto, como eu disse assim, qual é a frase do dia? O que você dá que é dar mensagem para o pessoal? Bom, pessoal, frase para deixar para vocês aí é a seguinte. Quem chega vendendo, pessoal, não vende. Não adianta. Não adianta. Cuidado para não ser contaminado pela síndrome do vendedor acelerado. Cuidado. porque vocês precisam mostrar para o cliente que vocês são diferentes. Agir igual todo mundo, todo mundo vende igual, todo mundo, o cliente pede, manda proposta, pede proposta, você manda, pede proposta, você manda. Agir diferente vai fazer com que você seja visto diferente e vai facilitar muito aí a vida de vocês. Beleza, Fabrício. Então, pessoal que participou, obrigado pela presença de todos, tá? Nós vamos estar, fique bem atento que a gente sempre vai estar aí fazendo lives com conteúdos relevantes e até a próxima, né, pessoal? Tá? E assim, só uma última mensagem, vai estar essa live também no nosso YouTube. Ah, sim, com certeza. Vocês vão assistir depois também, pessoal. Assistam, 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 assistam. Tá bom? Valeu. Um abraço para todos, hein? Tchau, tchau. Direto ao ponto, para o resultado. É rápido, para o cliente é a mesma coisa. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.